Imagina que você ou seu cliente tem um site há muito tempo e que este site vocês trabalharam SEO bem direitinho. Vocês fizeram SEO on page, vocês fizeram SEO off page, vocês fizeram SEO técnico e por isso vocês estão no primeiro lugar para várias palavras-chave muito boas e você já recebe vários acessos dessas palavras-chave. Agora imagina que você decidiu mudar o nome, mudar o domínio. Aconteceu algum problema, um sócio talvez saiu, enfim, você precisa mudar o nome, mudar o domínio. E a pergunta que fica é, como que você consegue fazer isso sem perder o trabalho que você fez anteriormente e sem perder a autoridade do domínio que você tinha? Se você tem essa dúvida e você ainda não sabe como resolver isso, continua aqui nesse vídeo. Esta aula é a aula sobre os redirects. Os redirects, como o nome mesmo diz, é uma forma de redirecionamento do site. Então, é uma forma como você fala para o navegador que determinado conteúdo não está mais hospedado naquele domínio, está hospedado no outro ou que ele está hospedado temporariamente. Eles existem para evitar o temido erro 404, que é o erro de página não encontrado. Você já deve ter visto alguns sites com esse erro algumas vezes e tudo mais. Esse erro é muito ruim aos olhos do Google. Ele indica que o webmaster daquele site não está cuidando muito bem e da forma como deveria daquele site e é uma perda de autoridade. Então, você tem que evitar, sempre que possível, erros 404 na sua página ou links que apontam para páginas que têm erro 404. E a melhor forma de você fazer isso é trabalhar os redirects 300. Os dois principais são o redirect 301 e o redirect 302. Existe o redirect 300 e existem outros códigos de redirect, mas eles não são tão interessantes para você aprender em termos de SEO. Eles já são um pouco mais técnicos, um pouco mais da parte de programação. Eu vou falar primeiro do redirect 302. O redirect 302, você está informando ao navegador e você está informando ao Google que aquela página foi movida temporariamente de local. Então, imagina que você tem um site e você tem um texto que está rankeando muito bem e aí você vai fazer alguma manutenção de algum tipo no site e aí você coloca esse texto em um outro domínio. Você pode usar o redirect 301, desculpa, você pode usar o redirect 302 para fazer essa mudança. Ele vai indicar ao mecanismo de busca que houve uma mudança temporária de domínio daquele texto. O outro redirect, e este é o mais importante para você entender, é o redirect 301. O redirect 301 é o redirect do movido permanente. É quando você vai trocar o domínio do seu site ou vai trocar o domínio de determinado texto de um lugar para outro. No redirect 301, você está avisando ao mecanismo de busca que aquele site, daquele domínio, aquele texto daquele domínio, ele já não está mais ali e ele já não vai ficar mais ali. Ele foi movido permanentemente para outro domínio. E trabalhar o redirect 301 é importante porque ele ajuda a passar a autoridade. Quando você tira o texto de um domínio antigo, tira uma página que está rankeando bem de um domínio antigo e coloca essa página num domínio novo, através do redirect 301, você está mantendo a autoridade daquela página. Isso é fundamental para a sua estratégia de SEO. Uma atividade que eu peço para você fazer agora é, se você tem um site, baixe um programa chamado Screaming Frog. Eu vou deixar o link desse programa aqui nas referências dessa aula. No Screaming Frog, ele vai analisar o seu site e ele vai indicar as páginas 404. Dá uma olhadinha quais são as páginas 404 que tem, se elas existirem. E caso você veja que tem algum texto, uma página importante, tente efetuar uma mudança. Tente trocar aquele link que esteja quebrado, aquela página que já não exista mais, ou então tente aplicar o redirect. Eu vou deixar também nas referências um passo a passo de como você usa um plugin do WordPress super fácil para fazer redirect 301 de textos, páginas e links. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. E na próxima aula tem uma coisa muito legal para SEO, que são os esquemas markups. e aí e aí e aí e aí Obrigado.